Eu corri no fundo e digo que eu não ia chamar lá na frente, eu não vi mais. Vó, tu lembra quando eu falei que a gente comprou um lanche para o senhor? Ele morava ali. Morava aqui? Sim, morava no Rio de Janeiro. Será que ele não pegou fogo, alguma coisa?